Ok, excelente manhã, tarde ou noite para você que está assistindo a gravação dessa aula Chegamos na trigésima aula Na verdade, todas essas aulas elas são aulas que trazem muitos questionamentos para que a gente possa trazer uma compreensão do nosso processo de desenvolvimento da consciência e ver o quanto a gente consegue trazer essa percepção para o nosso dia a dia e pensar nessa evolução Será que eu estou conseguindo como ser, como essência ou como ser humano mesmo, no meu sentir, nas minhas conexões Será que eu estou conseguindo evoluir? Então essa aula trigésima eu acho que ela é muito interessante porque a gente vai abrir agora para as próximas aulas que é uma sequência que é justamente trazer-se pensar uma auto-percepção do nosso próprio nível de consciência e como alguns grandes pensadores ou filósofos percebem a evolução desse processo como que eles categorizam a própria consciência Então a gente, nas próximas aulas nós vamos trazer esse grande role de informações mas sempre o intuito é a gente perceber como que eles colocam essas informações e como que a gente, no dia a dia, tem aplicado ou se colocado em cima desses ensinamentos Eu vou começar a compartilhar minha aula Só um momentinho Mike Não, 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 não Só um pouquinho porque hoje aqui minha mesa está um pouco Ok Ok Vamos lá Ok Fica aí, senhor Mike Então, o caminho do aspirante espiritual Aula 30 Vamos lá Vamos pensar muito nesse primeiro momento em relação à alteração do sentido de identidade Como que eu me identifico? Como que eu me percebo? Então, a gente precisa começar a ampliar essa percepção do próprio limite do nosso corpo da nossa mente para a gente conseguir ampliar o nosso sentido de identidade Identidade Identidade, né Identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros Quer diante do conjunto das diversidades Quer ante seus semelhantes Mudando em função da reação social Então, o que eu percebo em relação a nós, seres humanos é que a gente tem uma tendência a se identificar muito com características negativas A gente se percebe com um ponto negativo ficar com muito foco nesse ponto E aí a gente, o que faz o quê? A gente se limita E mesmo assim Por exemplo, na natureza quando a gente vê o reino vegetal, por exemplo Ele não fica se comparando Ele simplesmente é como ele é Se você vai na natureza e começa a descrever uma planta A gente tem uma tendência a comparar com as plantas que estão do lado Mas a gente consegue descrever aquela planta sem necessitar de uma comparação A cor, se é a cor verde clara A cor verde escura Folhas grandes, folhas pequenas Então, existe uma definição sem necessariamente você precisar ficar descrevendo Comparando Olha, aquela planta é assim Essa outra planta é essa Então, por isso que é É importante a gente se perceber com uma definição Como eu me defino como identidade Sem necessariamente eu ter que ficar me comparando com o outro Então, vamos lá Então, nesse processo do caminho do aspirante espiritual A gente foi absorvendo um certo aprendizado Fomos jogando esse aprendizado para a experiência do dia a dia Nós fomos nos transformando E estamos num processo de desenvolvimento de si mesmo Sempre buscando a nossa melhor versão Então, dentro de cada um Nós temos algo que nos norteia E conforme a gente vai percebendo Durante esses aprendizados Essas experiências do dia a dia Nós vamos ajustando a nossa bolsa Isso é muito importante Mas, quando a gente começa a ter percepção Da ampliação da nossa identidade Que a gente é muito mais Do que somente este corpo físico A gente começa a dar um grande valor ao tempo O valor do tempo Que valor é esse? Então, qual é o valor do tempo Para cada um de nós? Então, a gente percebe Que no nosso dia a dia No nosso próprio mundo A gente vai limitando O nosso mundo O nosso ser como pessoas Viventes Seres pensantes Então, a gente Acaba esquecendo O que a gente tem Atrás de nós mesmos Bem, atrás assim Que eu falo Nesse contexto Como seres Que existe Uma verdadeira natureza Ilimitada Então, quando a gente consegue Estar conectado Com o estado de alma Ele vai trazer sentido Ele vai trazer uma motivação Então, o que eu acho interessante É a gente pensar Que se somos seres Infinitos Porque o corpo aqui Ele é finito Mas a gente tem a nossa parte divina Perfeita e infinita Então, pensando nessa sua parte Perfeita, infinita Você vai prender o seu infinito A futilidades Você vai dar importância A falsos valores No seu dia a dia Vai ter objetivos de vida Sem real importância Então, quando a gente começa A se questionar A perceber que a gente tem Uma parte infinita A gente começa a ampliar A nossa percepção Do que é realmente E de fato Essencial Na vida Que é de fato Essencial na vida Então, aqui eu faço Uma pergunta Para todos nós O que é essencial Para você? O que é essencial Para você Quando você olha Para o seu infinito? São os valores humanos? Então, dentro da gente Existe um estado pleno Criativo E que ele vai nos auxiliar Nesse processo De implantar Implantar a nossa realidade A nossa realidade Manifestada Então, esse é o foco Você ter uma intenção Quando você tem uma intenção Que ela é elevada Porque você de fato Parou Se inspirou Para receber Ter uma inspiração Você se conectou Com essa inspiração Algo que vem realmente De alma De espírito De essência Então, quando você tem Uma intenção E essa intenção vem Ela vem com força Com uma inspiração Inspiração Sopro de Deus Então, você vai Com todas essas forças Primordiais Superiores Você vai conseguir Por força maior Ajudar que ela se manifeste Aqui Na terra E a outra pergunta Que eu faço É Quem é você? Então Como você se descreveria Se eu te perguntasse Quem é você? Como você vai se descrever? Você vai se limitar O que vai te limitar A sua pele? Você é o que você está dentro? Você é o que você está fora Dessa pele? Você é um corpo? Ou você tem um corpo? E usa esse corpo Como veículo do eu? Como que está A sua autoimagem? E ela vai além Desse organismo Desse corpo? Você consegue Se perceber Além desse indivíduo? Então São muitas Perguntas Que ficam Justamente Para a gente Começar a se perceber Ampliar Essa percepção De identidade Essa é uma imagem Que eu já passei Várias vezes aqui Que é importante A gente Transcender Nossas limitações E cada parte Nossa Ela realmente Ela vai trazer Um limite O nosso corpo físico Ele tem limitações São leis Universais Mas aqui da terra Né? Agora Então Esse eu físico A gente pode trazer Quando a gente vai Se descrever As características Do nosso corpo Quais são Esses impulsos Instintivos Que o meu corpo físico Tem E o eu emocional Né? Como que ele vai Reagir A impressões Que vão chegando De fora Para a gente Deixa eu colocar Aqui Meu fone Meu fone Porque a obra Continua Aquilo Acaba Então E o eu mental Como que é esse Eu mental Ele vai dominar Os seus pensamentos Você consegue Se concentrar E você Concretiza O que você cria Com a sua criatividade Né? E o eu espiritual Né? O seu infinito A sua eternidade A sua perfeição Você deixa Ela se manifestar Aqui na terra Então são todos Pontos Que eu acredito Que a gente tem Que começar A parar E tentar Se perceber Jogar isso Numa pintura Numa arte Deixar o nosso Inconsciente Se manifestar Quando você faz Essas perguntas Né? Então Voltando ao tema Né? A alteração Do sentido De identidade É importante A gente Perceber os limites Que nós Damos Para essa Identidade Porque nós Temos limites Do nosso interior Do nosso exterior E somos nós Mesmos Que traçamos Esses limites Então a gente Pode ter uma pele Limitando a identidade A gente pode ter Um ego Uma persona Limitando a nossa Identidade A gente pode ter Uma mente Limitando a nossa Identidade Ou a gente pode Ter toda a criação Limitando a nossa Identidade Então Repense Quais são Os seus Limites Né? Porque somos Nós Mesmos Que criamos As ilusões Desses limites E essas ilusões E essas ilusões Dos limites Normalmente Elas estão Muito conectadas Com pontos Negativos Pontos que a gente Às vezes Identifica como Fálios E elas são São só características Mas a gente Tem uma Amplitude De potencialidade É nesse ponto Que a gente Tem que se Prestar atenção Né? E é por isso Que a gente Vem muitas Escolas Né? Esotéricas Digamos Assim O movimento Do eu sou Então o movimento Do eu sou Que é deus Em ação Ele é muito forte Então quando eu falo Eu sou Talita É toda a minha Potencialidade Né? Divina em ação Aqui na terra Você tá Reconhecendo Você está Reconhecendo A sua divindade A sua própria Divindade Então quando você Fala Eu não sou Eu não posso Você está Conscientemente Ou inconscientemente Sufocando A sua própria Presença Interior Né? Então conforme A gente vai Transmutando Sublimando A personalidade A gente vai Deixando A nossa alma Nossa essência Se manifestar E a gente Começa a vibrar Em perfeição Né? Então se você Não deixar O seu interior O seu impulso De alma De essência Né? Governar de acordo Com o plano Da perfeição Então esse exterior Ou essas forças Que são negativas Elas também Começam A se sobrepor Tá? Então Deixe De comer Deixe Né? Para as pessoas Que são muito negativas Deixe De se sentir Incapacitado Porque senão Porque senão Você nunca Vai conseguir Realizar O que você Quer E existe Uma citação No livro Mas é no livro No livro Qual livro Que eu estava lendo Que eu trouxe Essa citação É do Do Saint Germain Do Saint Germain Livro de ouro Do Saint Germain Que ele cita Que uma Dinamite Ela é menos Perigosa Do que esses Pensamentos negativos E desgovernados Que a gente cria Porque a dinamite Vai acabar Libertando o corpo Físico Enquanto Esses Pensamentos Ruminantes E negativos Que a gente Acaba girando Sobre nós Mesmos Eles ficam Prendendo a gente Nessa roda De reencarnação A gente precisa Se livrar Disso Simplesmente Ser O nosso Eu sou A nossa Potencialidade E aqui Para encerrar Essa aula De hoje Vou trazer Esse Texto budista Lankavatara Sutra A falsa Imaginação Ensina Que as coisas Como a luz E a sombra O comprido E o curto O branco E o preto São diferentes E devem ser Discriminadas Mas elas são Independentes Entre si São apenas Aspectos Diferentes Da mesma coisa São termos De relação Não de realidade As condições Da existência Não são de caráter Mutuamente Exclusivo Em essência As coisas Não são duas Mas uma Então Sejamos O que Somos E Simplesmente Na nossa Perfeição Divina Vamos vibrar A nossa Potencialidade Como seres Então se você Gostou dessa aula Que ela É uma aula Aberta Junte-se a nós Aqui no canal O caminho Do aspirante Espiritual Nesse grupo Para os membros Do youtube Dos florais De São germans Porque É um espaço Que nós temos Para Questionamentos Auto Questionamento Auto Percepção Auto Desenvolvimento E Como grupo Nós crescemos Todos juntos Nesse processo De Se avaliar De encontrar Um desafio Como superar Esse desafio Então Existem as trocas De indicações De florais Também Quando necessário Então Se você gostou Toda quinta-feira De manhã Eu deixo os links Dos encontros Que os encontros São ao vivo Online As quintas-feiras Às dez e meia Da manhã Eu deixo sempre Na parte da comunidade No post da comunidade Se você gostou A gente te espera Um beijo E até a próxima aula Tchau